e aí meus amigos eu sou o rodrigo e você é muito bem vindo aqui ao canal antena games o melhor canal de dicas de f1 do brasil como é que vocês estão aí tudo na paz espero que sim pessoal eu vou fazer um vídeo aqui um vídeo muito pedido tá três seguidores pedir esse vídeo é o coda é o juliano e o matheus obrigado a vocês por terem pedido o vídeo estou tentando atender todos vocês têm que ter um pouquinho de paciência muitos pedindo aí vídeos de setup mas são muitos pedidos e eu consigo fazer um vídeo dois no máximo por dia estou tentando soltar vídeos todos os dias inclusive hoje é domingo gravando esse vídeo aqui pra vocês minha vida é corrida né a gente tem que trabalhar tem família tem outros compromissos e eu não vivo do canal então é um vídeo por dia se eu conseguir aí tá ótimo porque a correria muito pessoal mas vamos lá hoje eu vou dar três dicas pra vocês serem mais rápidos tá três dicas na verdade são mais dicas mas as principais são essas tá bom primeiro lugar pessoal é o fórmula 1 eu sempre falo isso aqui é um conjunto um conjunto para você ser mais rápido é setup é treino é você conhecer a pista e você ser constante tá são as três principais características aí para você ser mais rápido é porque o setup é tão importante eu não tô falando nem de setup rápido não pessoal é um setup que você consiga pilotar com o carro na mão que você consiga ficar na pista que você não rode e não um setup de carro bomba ou de carro dinamite que você é muito rápido uma volta duas voltas depois você se mata no guard-rail e carro roda você bate você passa direto uma curva explode o carro eu tô falando de setup seguro ao setup lenta cheio de asas não tem problema você tá aprendendo você quer evoluir então encontre um setup ou faça um setup é para o seu estilo de pilotagem tá tem um vídeo aqui que eu fiz recentemente como fazer setup do f1 2022 coloca em antena games como fazer setup eu vou deixar na descrição desse vídeo também ó e tem esse vídeo também para o f1 2021 e 2020 tá para quem quer aprender fazer setup se você quer ser rápido evoluir você tem que aprender fazer setup tá não é difícil veja um vídeo lá para vocês verem porque que eu falo que setup é importante pessoal setup segura sempre gostei de setup segura e não setup trovão setup trovão são os que explodem né que desce o raio e frita tudo porque com o carro na mão eu consigo fazer uma corrida sem rodar sem ficar errando nas curvas demais mesmo que eu seja um pouco mais lento porque quando você roda e perde ele dez segundos acabou sua corrida porque você vai desconcentrar você vai acabar com seus pneus para voltar né vai fritar o pneu o pneu vai voltar mais quente arrisca você rodar de novo e numa dessas rodadas ainda arrisca você quebrar o bico do seu carro ou quebrar o carro ou acertar alguém tirar da corrida não é prejudicar por isso que o setup é tão importante tá setup seguro se você não sabe fazer e não quer aprender fazer então arrume um setup e se adapte a ele pega um setup de alguém que eu acho que fica bom para o seu estilo de pilotagem e treine tá é a segunda essa é fundamental demais pessoal você tem que conhecer a segunda dica primeira setup e a segunda dica você tem que conhecer a pista bem para você ser rápido nela rápido que eu digo é quando você quer ser muito rápido né conhecer os atalhos da pista não é só seguir a linha do traçar dinâmica e fazer a volta a todas as pistas tem seus atalhos tá e a maioria delas os atalhos é atacando as zebras mas sem rodar né para isso você precisa de treino vamos ver vamos aqui para a pista aqui vou mostrar para vocês aqui um pedacinho dos atalhos aqui de de interlanos vamos lá vamos aqui com a mercedona né o barulho desse motor mercedes também é bonito né pessoal vou mostrar aqui devagar pessoal só para vocês verem por exemplo o s o s você tem que tentar pegar zebra aqui ó que seja um pouquinho quando você espalha faz espalhar você perde tempo um décimo meio décimo essa meio décimo por curva aqui nessa pista quanto que você perde um segundo na na volta né é tentar pegar essa zebra baixa um pouquinho dela né jogar jogar e para as marchas certas também tem que aprender para você aprender o circuito é o traçado ideal tem uma playlist me chama é setup das pistas da f1 2021 tem ela para 2022 tá setup das pistas tem aí para o f1 2021 e f1 2020 traçado ideal das pistas que eu falo qual marcha você vai fazer as curvas e qual zebra atacar ou não desse f1 2022 já tem algumas pistas aí não tem todas ainda não consegui fazer mas eu vou fazer de todas para você está aqui essa zebra aqui pessoal tem que atacar que ela tem que passar aqui ó entendeu passar aqui sem rodar seu carro vai vim cá você vai pegar ela aqui ó do lado de dentro ó ó e aí quando ela acabar ao invés de você ir lá para o lado esquerdo você vai continuar aqui ó gente e aí você vai com o carro reto aqui ó ó e aos pouquinhos você vai voltando ele para cá só de você fazer essa curva assim você ganha um décimo a mais um décimo não é nada dez voltas um décimo por volta dá um segundo um segundo é muita coisa isso só um detalhezinho da curva né é vamos aqui e você vai frear ao quarta marcha você tem que pegar essa zebra tem que pegar ela e acelerando um pouco não é não é só passar em cima dela não e ela vai te jogar aqui ó e você vai pegar essa zebra mas tem que tomar cuidado que você não você vai rodar mas é isso aqui ó é comendo as zebras mesmo que vai pegar um pouquinho essa que seu carro vai espalhar vai pegar um pouquinho tá é quinta marcha você vai vir aqui esse aqui pessoal é só uma explicação bem por alto tá vai vir rasgando aqui aqui ó esse esse aqui é um atalho legal você vai vir aqui de terceira tá você vai pegar aqui ó essa zebra pega ela e seu carro vai vir para cá ao invés de você fazer isso aqui ó para abrir para fazer a curva não e quando seu carro vir para cá ó aqui você já mantém reto ó e já mantém reto e vem aqui ó pega um pouquinho dessa zebra cuidado com a saída dessa curva que você roda ó tô pegando a zebra tá vendo aí você vai acelerar vai pegar a zebra aqui normal aqui ó terceira ataca a zebra de dentro ó pega a zebra tá vendo que tá vendo que a zebra tá tá com mancha de pneu escura lá os carros pegaram é a sombra ali mas tem umas manchinhas aqui pega a zebra a parte baixa dela não a parte alta subiu vai pegar aqui ó aqui ó não não abre para cá para fazer ó não abre assim ó não abre o que que você vai fazer aqui ó é isso pessoal para fazer você ganhar mais tempo você saiu da curva que seu carro vai tá rente do jeito que ela saiu aqui você vem ó vem pega a zebra aqui de dentro ó vai comendo um pedaço dela aqui ó o seu carro vai ser arremessado aqui você vai fazer de terceira ou quarta marcha pega essa zebra que só belisca ela quando você belisca essa zebra ela ajuda a jogar seu carro para ele arretar entendeu ela te ajuda a virar aí pega a zebra que é normal você vai espalhar tá e aqui ó você vem do lado de dentro ó você ganha alguns décimos aqui ó vem do lado de dentro isso em volta de classificação entendeu continua do lado de dentro não deixa escapar passa aqui ó desse jeito aqui não corta volta e vem do lado de dentro tá isso para volta de classificação viu pessoal volta de corrida você faz a curva ali normal aberto tá isso é só um pouquinho de macete tá aí você falar mas é difícil de fazer isso é difícil é isso por isso que tem que ter treino porque que os ETs fazem esses tempos cabulosos aí porque eles treinam muito eles jogam quatro cinco seis sete horas por dia eles ficam por conta né não sei nem se vivem disso ou ou se só estudam a maioria é é a molecada né que só estuda às vezes tem tempo de sobra gosta muito do jogo então joga bastante tá desculpem pessoal terceira dica tá a o só mais um detalhe pessoal você tá fazendo o S aqui tá errando ó você vem aqui ó você tá fazendo ele espalhando ó tá errando e aqui você vem e erra de novo faz ele espalhado usa flashback sem vezes volta ali atrás e vai faz essa curva sem vezes quando você pega o jeito dela opa peguei o jeito eu sei onde eu tenho que frear certinho eu sei onde eu tenho que virar você aí você solta a volta vai fazer a volta completa entendeu uso flashback para acertar as curvas porque se você passou que uma vez errou você dá uma volta todinha errou de novo errou você não acerta treina aquela curva em específico depois você vai fazer a volta completa as curvas que você tem errado mais né é isso então e o terceiro ser constante pessoal isso é fundamental é já falei isso em outros vídeos e eu sempre falo porque dá certo pessoal que anda forte aí que que participa do canal que corre em campeonato se você é constante o que que eu falo ser constante você na corrida dá uma volta de um minuto e 30 um exemplo um minuto e 30 a outra volta você faz em 30.1 um 30.2 um 30.1 de novo um 30.2 é claro quando o pneu desgastar você vai o tempo vai subir um pouquinho mas é normal e vai subir de todos os que estão na corrida né que o pneu deles também vai desgastar mas quando você consegue ser constante é você consegue ganhar muito tempo por exemplo se você é constante não roda e vira aquele relógio entendeu e aí é você vai vencer aqueles caras que por exemplo às vezes eles acertam duas voltas rápidas faz um 29 e meio mas eles erram três voltas fazem um 31 alto um 32 porque eles espalham numa curva às vezes o carro solta a traseira eles estão com um setup carro bomba né o carro que explode mata quem tá perto deles e mata eles também então se você é aquele relógio mesmo você sendo lento você consegue vencer eles nos erros tá e e como é que você consegue ser como é que você consegue ser constante treinando treino leva a perfeição e você treina onde você vai usar o tomada de tempo para acertar seu setup tá e aí você vai refinar o seu setup no modo grand prix e depois você se for corrido online você vai jogar com esse setup e vai abrir um lobby e vai treinar contra os bots em um lobby ou com seus amigos no lobby porque dá diferença da tomada de tempo para o modo grand prix para o modo online tá dá uma diferencinha não é muito não mais dá tá às vezes no modo online nesse aqui eu não sei fazer porque eu não joguei mas não é fim 2021 no modo online gastava um pouquinho mais de combustível e o pneu gastava um pouquinho mais também pelo menos comigo tá é do que no modo grand prix e e no tomada de tempo tomada de tempo não gasta combustível nem pneu né mas o modo grand prix pro online pra mim eu gastava um pouquinho mais de combustível e o pneu desgastava um pouquinho mais tá é outra forma o treinamento certo tá mas isso é história para outro vídeo porque senão o vídeo vai ficar muito longo eu vou fazer um vídeo como você vai treinar de forma correta e vou dar exemplo aqui para você conseguir ser constante tá igual disse para vocês eu não era muito rápido em tipo volta classificação às vezes vou um exemplo eu tava jogando de mercedes na época mercedes era melhor e a ferrari também 2017 f1 2018 quando eu participava de campeonatos online aí eu fazia classificação e saia ali em terceiro quarto só porque eu era um relógio eu não era lento não era o mais rápido mas eu era o relógio e aí quando o pneu deles começava a desgastar eu ia cozinhando e ficando ali atrás pondo pressão e aí vocês sabem quando quem joga joga online ou quem joga só moto carreira mesmo que tem um carro atrás infernizando a gente se desconcentra serra se você quer andar mais do que o carro consegue você freia depois do ponto de frenagem dá uma espalhadinha e aí eu ia conseguindo ganhar as posições de forma tranquila sem acelerar o reinaldo ele achava isso muito interessante porque por exemplo ele assistiu uma corrida minha eu tava comigo no discórdia e ele de engenheiro me ajudando eu fiquei 12 voltas atrás do primeiro lugar sabe pondo o carro do um lado o outro fazendo pressão difícil ultrapassar e tal chegou um ponto era no Canadá chegou um ponto que ele começou a tomar punição porque eu tava mais rápido que ele eu não consegui ultrapassar lá reta mas eu fui cozinhando ele como ele tinha que andar acima do limite dele começou a cortar curva e ele tomou nove segundos segundos de punição quando eu na décima segunda volta que eu tava atrás dele é lá no muro dos campeões ele errou a entrada do chinquênio ali e raspou o bico lá no muro quebrou o bico quase rodou e eu quase bati nele também que eu tava próximo consegui desviar dele fui e aí ele foi para os boxes trocou o bico e tal ele que ficou lá para quinto entendeu é mas porque eu era constante atrás dele e na verdade nessa corrida eu tava de redbull e o e o e o e o outro e a outra dica é o forma de treino mas como o vídeo vai ficar muito grande eu vou fazer é um vídeo sei lá como treinar de forma correta eu vou dar exemplo e vou vir vou ajudar vocês tá bom e se você é novo no canal seja muito bem-vindo se inscreva aí deixa o like faça seu comentário tá e para você que já está no canal né muito obrigado muito obrigado mesmo faça seus comentários tá é se ajudou ou não é se você treina assim ou não o jeito que você treina eu gosto de ter ideias tá eu não tô falando por exemplo meus vídeos pessoal nunca é verdade absoluta a esse jogo de fórmula um nunca é essa aqui é a verdade não é muda de piloto para piloto isso aqui é só uma das formas que você pode fazer para melhorar seu tempo e ser mais rápido tá é só mais um caminho tem vários caminhos tá bom existe um caminho certo não existe o caminho que você dá mais certo se adapta e consegue ser rápido esse é seu caminho tá esse aqui é só um que eu tô mostrando que eu faço você pode tentar e testar aí e eu acho que você vai ter sucesso se você fizer isso tá bom vou ficando por aqui um abraço carinhoso aí tudo de bom para vocês meus amigos fui